Olá pessoal, aqui é o Ricardo Augusto da EnglishU e nesse vídeo gostaria de dar as boas-vindas aqui e apresentar para vocês o Davi Loweck, é o novo professor de inglês aqui da EnglishU, vai completar aí os novos horários, que a gente está aí crescendo a cada dia, né, com mais alunos e auxiliando muitas pessoas aí no inglês e também no espanhol. E o Davi vai dar aula para os três módulos aqui, vai começar já diretamente, tanto para o pré-intermediário quanto intermediário e o avançado. Seja bem-vindo Davi, e aí? Obrigado, queria agradecer a oportunidade aí para essa escola, né, e estou aqui para somar. É isso aí, so, very welcome and I have to say only very welcome and stay, I hope you have been a nice stay with us. Thanks so much, I am so excited to start this new journey. Ok, vem para a EnglishU.